Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar todos e todos os parlamentares aqui presentes hoje nesta sessão. Já foi dito aqui por vários intervenientes, pelo Comissário Lewandowski em primeiro lugar, mas depois também por vários colegas meus do Parlamento Europeu, que não estamos, em relação ao Orçamento Europeu e ao Quadro Financeiro Puro Anual, não estamos numa situação de congelamento, estamos numa situação de ameaça de corte e de um corte absolutamente brutal. Na realidade, o Orçamento Europeu, quer o anual, quer o puro-anual, tem sido magro, tem sido pouco ambicioso, tem sido minimalista e muitas vezes situa-se abaixo dos tetos previstos pelos próprios tratados. Portanto, nem sequer atinge os valores permitidos pelos próprios tratados. E assim, este Orçamento não consegue assegurar uma função redistributiva e solidária. Nós somos favoráveis ao aumento do Orçamento da União Europeia e favoráveis a um aumento também, evidentemente, do Orçamento do Quadro Puro Anual. E aqui há uma responsabilidade que é partilhada pelos parlamentares europeus, mas também pelos parlamentares nacionais, porque se, em última análise, é entre o Parlamento Europeu e o Conselho, ou seja, os governos, que se faz, digamos, algum braço de ferro e que são os dois braços da autoridade orçamental, os parlamentos nacionais têm também uma palavra importantíssima, até porque é de escolhas políticas que nós estamos a tratar. E eu queria só dizer mais duas outras coisas. A primeira é que não creio que seja correto dizer que foi a crise económica que impôs a austeridade. A austeridade foi uma escolha política, foi uma escolha política dos próprios países e da própria Comissão Europeia e os programas de ajustamento a que vários dos países estão a ser impostos destroem o emprego e o crescimento e estão a criar uma catástrofe social. Queria, finalmente, dizer que também, em relação ao orçamento, do nosso ponto de vista, a questão da taxa das transações financeiras é absolutamente crucial, por duas razões. Não só porque aumentam os recursos próprios da União Europeia e isso é absolutamente fundamental para o investimento a longo prazo, mas também por uma questão de justiça social, porque é necessário também taxar o capital financeiro. Por outro lado, só muito brevemente, em relação à investigação e ao desenvolvimento, falou-se aqui na questão da mobilidade, pois, com certeza, a mobilidade dos cidadãos e cidadãs europeus é extremamente importante se for voluntária, mas, se ela for obrigatória, deixa de ter, enfim, sentido. E, na realidade, não tem sido criado emprego científico e a maior parte dos bolseiros da investigação são, na realidade, precários para toda a vida e não conseguem ter uma vida minimamente estável. e, portanto, é absolutamente imprescindível criar emprego científico estável e de longo prazo. Obrigada.